Música O Baixo São Francisco é 131, Rogério Senador. No peito e na raça, há senos e sorrisos que traduzem o desejo do povo. Que Rogério ajude Jackson a fazer mais pro Sergipe. Eu vou votar em Rogério Carvalho pelos serviços prestados que ele tem no estado de Sergipe. Com Rogério no Senado, a voz de Sergipe está bem representada. Ele é o homem competente. Eu sou Rogério, 131, e o meu voto é muito mais pro Sergipe.